Olá pessoal, bom dia, bom dia Brasil, bom dia São Luís do Maranhão, lençóis maranhenses, bom dia Santos, lençóis santistas, bom dia Curitiba. Os ponteiros do relógio agora não estão marcando exatamente 9 horas e sim 9 horas e 20 minutos, um ligeiro atraso, mas quando os ponteiros estavam formando um ângulo reto, aquele dos minutos na posição bem na fronteira entre primeiro e segundo quadrante e o de horas na fronteira do segundo com terceiro quadrante, aí nós teríamos 9 horas em ponto, momento exato para tomarmos o primeiro gole do café da manhã com calculadora. Eu sou o professor Karl Heinz, criador da calculadora com K, e neste canal dedicado aos usuários de matemática, damos dicas e sugestões para tornar suas tarefas do cotidiano mais fáceis, rápidas e lógicas. Alegria de pensar, valorizo os neurônios e gasto menos fosfato. Matemática tem muita lógica e pouco cálculo. Está presente em tudo aquilo que fazemos e hoje vamos inaugurar a nossa mesa redonda com participantes em os ilustres cantos, né? Aparando as arestas e para isso vamos convidar alguns participantes para que ao longo da apresentação faça passem a ocupar cada um dos cantos da nossa ilustre mesa redonda. O episódio dessa semana estude menos, aprenda mais. Aproveitando o episódio da semana passada, símbolos matemáticos, faça mais com menos e não mais ou menos, observe a natureza, temos muito que aprender. Estamos estudando demais e aprendendo de menos, simbolicamente e literalmente. Aproveitando o andar, correr, voar, saltar, vamos trabalhar com a lógica desses atos e aplicar no cotidiano de nossas vidas. Estou andando para frente despreocupadamente por uma avenida quando alguém ao meu lado grita, olha a poça e eu olho para trás. Tenha santa paciência. Olhar para trás significa apenas confirmar a besteira que teria feito, isto é, confirmar que pisei na poça e na bola. E em tempos de Copa do Mundo, não pisei na bola. Se não quiser catar um vexame. Brasil, boa estreia e que o time entre correndo e voando e não andando. Se alguém alerta, olha a poça e eu estou andando para frente, significa que ainda vou pisar numa. O que podemos comprovar com uma equação direta. E aí, se eu correr, vou apenas chegar mais rápido na poça e não vou desviar da mesma. O bom senso recomenda que eu preste atenção no andar para frente. Do contrário, a entonação deveria ser outra. Por exemplo, viu a poça? Ou você está viajando? Isto se não escapar um solene sem noção. Hoje, somos bombardeados por milhares de informações e oportunidades para desviar a ilustre informação. Isto significa que, muitas vezes, na realidade, eu estudo e não aprendo. E o nosso foco é aprender e ser um referencial positivo. Leia um enunciado com bastante atenção e repita quantas vezes for necessário. Identifique o que está sendo solicitado e o que está sendo informado. Muitas vezes, boa parte da conversa e do enunciado é apenas para desviar a atenção. E, em nada, contribui para auxiliar na otimização de uma tarefa. Nós dissemos, estude menos, aprenda mais. E você vê aqui, na nossa retaguarda, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12. Essa mesma sequência numérica, ela serve para explicar ou ilustrar a geração de números pares. A tabuada do 2, a progressão aritmética, a razão 2, a equação de reta com coeficiente angular 2, isto é, y igual 2x. Sequência crescente. E tudo isso é ensinado ao longo de 12 anos de formação escolar. E o pior, muitas vezes, não é entendido. Veja quanta informação com nomes diferentes e que, na realidade, se trata de uma mesma série numérica. Ops! Então, você está querendo dizer que é tudo a mesma coisa? O resultado obtido é o mesmo, apenas visualizado com óculos diferentes. E, se você olhar naquela sequência, você tem lá 2, 4, 6, 8, 10, 12. E isso, no início, no início da sua formação, você aprende através da tabuada, a tabuada do 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E assim vai. Na verdade, isso, mais à frente, será mostrado como uma forma de obter números pares. Basta multiplicar por 2 qualquer número que você vai obter um número par. Então, o gerador de números pares, na verdade, nada mais é que multiplicar por 2. E aí, de repente, na sexta série, não, sétima, enfim, ao longo da sua formação, vai aparecer a progressão aritmética. E aí, de repente, um exemplo prático é a progressão aritmética, a razão 2. E assim vamos avançando de 2 em 2. É exatamente a mesma sequência. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, na parte da progressão aritmética, quando a gente vai estudar, a única novidade que passa a aparecer é, de repente, uma formulazinha que me permite achar quem é o nono termo daquela sequência. E eu não vou ficar fazendo lá 2, 4, 6, 8, até chegar lá. Para isso, eu tenho uma formulinha que me agiliza isso daí. Então, é a única novidade, porque, na realidade, a progressão aritmética, ela, na verdade, é uma tabuadinha e, de repente, até deslocado de um determinado favor. Mas, no fundo, é isso aí. A outra formulinha que apareceria como novidade seria você obter a soma dos n primeiros termos dessa progressão. Veja, tudo isso são formas de acelerar a obtenção de resultados provenientes do quê? Dessa sequência, que nada mais é que, por exemplo, a tabuadinha do 2. Aí, geometria analítica, opa, funções, equação direta, e y igual a 2x, novamente, vem exatamente a mesma sequência. 2, 4, 6, 8. E aí, quando eu aplico isso, em termos da nossa ilustre... Ah, elaboração de gráfico, eu marco três pontos e, com esses três, eu tenho certeza absoluta de que eu estou com a tabela correta, o gráfico correto e, efetivamente, o y igual a 2x. Novamente, o que é? A sequência numérica da tabuadinha do 2. Sequência, isso, isso também é aprendido ao longo da formação. Sequência numérica. E aí você tem, novamente, como exemplo, a mesma sequência. E aí você vê que são intervalos uniformes. E, na nossa retaguarda, você vê, então, lá no topo, essa sequência. 2, 4, 6, 8, 10, 12. E depois, aqueles itens que a gente comentou. Então, essa sequência serve para ilustrar os números pares, a tabuada do 2, a progressão aritmética, a razão 2, a equação de reta, y igual a 2x, sequência. É sempre em cima do mesmo pacote de números e que me permite, então, ilustrar cada um desses ilustres itens. E, na parte inferior aí da nossa retaguarda, você vê lá a mesma sequência. 2, 4, 6, 8, 10, 12. E ali eu mostrei o andar e, de repente, o correr. Ali você tem 2, 4, 6, 8. Isso é uma progressão aritmética, que é o que está sendo mostrado com os intervalos uniformes através daquelas setinhas em azul. E, na parte inferior, nós colocamos a setinha em vermelho e aí eu já estou correndo. Dois, seis, doze. Opa! É, aí eu já estou andando. Mas essa não é uma progressão geométrica. Veja, eu estou correndo. Eu ainda não sou progressão geométrica, porque, se fosse progressão geométrica, seria, por exemplo, 2 vezes 3, 6. Depois, 6 vezes 3, 18. Veja, é diferente o andar rápido de um correr. E aí você tem uma diferença entre a progressão aritmética e a progressão geométrica. Então, veja, na verdade, o que a gente procura mostrar é que você deve ter uma sequência numérica que lhe permita explicar exatamente as áreas e, com isso, você mostra que a matemática tem muita lógica e pouco cálculo. Porém, a lógica é um processo que leva muito tempo para você conquistá-la. e, se isso não faz parte do seu cotidiano desde pequeno, você terá mais dificuldade para entender os assuntos. Fica muito mais desafiador você correr de costas na praia para poder movimentar outras partes do corpo. Também não faz parte do nosso cotidiano conferir os resultados para saber se está certo ou errado e, assim, pela lógica, você leva mais tempo para adquirir confiança na comprovação se uma determinada tarefa está sendo feita corretamente. aprenda a conferir os resultados quem pensa que pensa não pensa executa as operações básicas são responsáveis por 60% das tarefas que somos solicitados operacionalmente no dia a dia e isto nós aprendemos rapidamente. Você aprende a andar rapidamente e com toda a paciência do mundo você começa a aprender a correr e logo, logo começa a voar e, finalmente, salta de paraquedas. não tenha pressa em correjo primeiro ande de forma segura e, depois, corra. Aprenda a divisão esgote essa operação e, assim, você não terá dificuldade com frações. Eu sei que você é egoísta e não gosta de dividir nada com os outros. A divisão ela envolve multiplicação, subtração e até adição para poder conferir o resultado. Portanto, a divisão ela equivale a correr para trás ou seja, envolve todas as demais operações dentro de um mesmo exercício. Então, a sugestão é, ao invés de você fazer exaustivamente exemplos de adição, subtração, multiplicação, é preferível você fazer uma dosagem adicional de divisões, porque com ela você vai automaticamente estar praticando todas as demais operações básicas. E como nós já dissemos, a divisão na verdade é uma maneira de você acelerar a subtração e a subtração ela é a operação inversa da adição. Ao invés de acrescentar eu retiro e ao invés de retirar para retirar de forma mais rápida eu faço a divisão. Então, é bem melhor se você puder praticar um número maior de exemplos de divisão e aí automaticamente você estará muito bem preparado. O passo seguinte, e aí de forma natural, é você trabalhar com frações e expandir e compactar o tal do mascarado e do cara limpa e assim que você aprendeu a expandir e compactar frações, você na realidade passa a ter domínio principalmente da forma de se calcular porcentagem. Isto significa que o cálculo da porcentagem ele é consequência natural da operação de frações. E sem perceber você começou a andar mais rápido e isso se transformou em correr. E agora corra à vontade, porque depois que você aprendeu principalmente o domínio da divisão e aí consequentemente você está preparado para frações e porcentagem nada mais é que uma fração com denominador sem, mais de 60% das suas tarefas já estão sob seu domínio. E os demais itens você devagarzinho vai incorporando, vai aprendendo e vai também fazendo a otimização para o seu ilustre dia a dia. Lançamos aí agora, lembrando sempre que você deve enviar para professor calhainz arroba gmail ponto com as suas sugestões para que a gente possa apresentar ao vivo aqui no nosso café da manhã com calculadora. E vamos lançar aí dois desafios para que você possa aí nos encaminhar que é o primeiro deles elabore uma tabela com números fracionários andando e correndo para frente. Então você vai fazer aí uma sequência utilizando números fracionários e aí você vai mostrar andar e correr para frente. Depois que você venceu esse desafio o desafio seguinte é elaborar uma tabela com números fracionários só que aí andando e correndo para trás. Como eu disse todo mundo está habituado a andar para frente e aí você vê alguns correndo e correndo para frente e você vê pouquíssimos correndo para trás mas tem quem precise e tem quem pratique o correr para trás. Pessoal desafios lançados e a principal mensagem dentro dessa nossa ilustre tarefa é mostrar os exemplos devem ser bem simples de tal maneira que se conquiste a total confiança dentro do processo e tudo aquilo que a gente fez com essa sequência dois quatro seis de repente você faz com três cinco sete e aí você tem um gerador de números ímpares não tem a tabuada do três cuidado mas de repente o gerador de números ímpares passa a ser o que? 2x mais um o 2x garante par aí você acrescenta mais um sempre vai dar um ímpar por isso estude menos aprenda mais literalmente e até o menos menos que dá mais pessoal uma boa semana de olho no nosso calendário pois a data de hoje plus sete lembrando que o plus é a mesma coisa que o add para não confundir com o operador ou né e aí saltando de paraquedas para a linha seguinte você irá garantir acompanhar o próximo episódio na próxima semana abraços e até lá um bom dia e aí Obrigado.